A vida arranca o meu caminho, tudo que não presta, ó meu Deus, aquele que se levanta quando o teu filho, a palavra diz que esse é envergonhado, ó meu Deus, se existe o Deus, esse Deus, ele vai fazer justiça na minha vida. Levante as mãos e faça um pedido, faça um pedido ao Espírito Santo, pois ele é maravilhoso, nós te amamos, Pai, aleluia. Deus, meu Deus, concede agora o pedido de cada um, meu Deus, eu vou dar, e o meu filho serão abençoados para a glória do meu santo nome. Fala-se, meu Deus, vamos comigo, pois eu estou na fé, e eu terei o teu poder na minha vida, por não custar, é louco ao Senhor assim. Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos o nosso viveu pra te adorar ó Deus foi que eu nasci ó Deus Jesus meu prazer é te louvar meu prazer é estar nos lábios do Senhor meu prazer é te ver a casa a casa de Deus onde tu e o amor só é mesmo assim pra te adorar ó Deus nos ver foi que eu nasci foi que eu nasci ó Deus Jesus meu prazer é te louvar meu prazer é estar nos lábios nos lábios do Senhor meu prazer é te ver na casa de Deus o que eu nasci o que eu nasci o que eu nasci a casa de ser o que eu nasci o que eu nasci o que eu nasci o que eu nasci Fala, meu Deus, consagra a minha vida Para o teu louvor, para o meu louvor Para Jesus, nós te amamos Então louca ao Senhor, louca assim Senhor, amoroso é Sua paz eu quero ver Pois quando está neste lugar Tua graça envolve a minha sede A sede, a chão, ó Pai Que uma vez brilhou Vem, Pai, brilhar Desplandecer O meu primeiro amor Vem, Pai, brilhar Desplandecer O meu primeiro amor Senhor Senhor Por nosso é Sua paz eu quero ver Pois quando está neste lugar Sua graça envolve a minha sede Acende Acende a chão, ó Pai Que uma vez Que uma vez Vem, Pai Vem, Pai Vem, Pai Vem, Pai Desplandecer Desplandecer O meu primeiro amor Senhor Senhor Eu conheço Eu conheço o Teu poder Eu sei quem o Senhor é, Pai Pois a Tua palavra diz Que todo joelho se dobra E toda língua confessa Meu Deus Meu Deus Conforme a Tua palavra, Senhor Se existe alguma Percepção Se existe algum mal, Senhor Que está Afrigindo esta pessoa O Senhor Diz que o Senhor é o Deus da justiça O Senhor é o Deus que levanta o canceroso O Senhor é o Deus que faz Do que o paralítico Volte a andar O Senhor é o Deus Que faz a justiça Meu Deus Eu quero ver a justiça Na vida de cada um dos meus irmãos Eu não aceito uma igreja triste Uma igreja fracassada, Pai Meu Deus O Senhor me levantou Como pregador do Teu Evangelho Porque o Senhor Diz e fez Pois meus olhos Já presenciaram As maravilhas Que o Senhor tem feito Então eu peço-te, Pai Entra na vida deste homem Entra na casa, Senhor Faça a diferença Pois O Senhor é o Deus Que move Céus e terra Fala meu Deus Só quem tem fé Fala meu Deus Fala meu Deus Faça a Tua justiça Sobre a minha vida Na vida dos meus filhos Fala Jesus Eu vou continuar Eu vou continuar As barrilhas Eu tenho certeza Que a minha vitória O nome O Senhor Jesus Cante Vamos a ver Eu quero subir O mais alto O mais alto Que eu puder Só pra Te ver Olhar para Ti Me chamar Me chamar Sua atenção Para mim Eu preciso De Ti Senhor Eu preciso De Ti Oh Paz Sou pequeno Sou pequeno Demais Me dá Tua paz Eu laio tudo Pra Te seguir Eu vou continuar Aleluia Vem pra minha casa Vem pra minha casa